Fala galera, beleza? Eu sou o NorteGemi e hoje galera pra mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, como vocês já viram na thumbnail, hoje é um vídeo diferente Hoje é o dia que eu tô vendendo meu Palio 97 E é isso mesmo que vocês viram aí na thumbnail galera Chegou o fim do palinho, chegou o fim do projeto Então eu vou tá vendendo ele aí hoje, tá? Então esse é o último vídeo aí que eu tô fazendo aqui com o Palio 97 E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, se não deixou o like, deixa o like E acompanha o vídeo aí que eu vou dar mais explicações sobre, valeu? Então galera, voltando aqui com o vídeo, esse aí é o nosso Palio 97 E hoje galera, não é nenhum vídeo de tutorial, não é nenhum vídeo de ensinando como fazer O que fazer, dicas rápidas, não Hoje é um vídeo especial aí do meu canal, é um vídeo diferente Que hoje é o último dia que eu tô com o meu Palio 97 Vou tá mostrando um pouquinho pra vocês do meu dia aí Vou tá vendendo ele, tá galera? Já tem aí um comprador E o que acontece? Muita gente vai perguntar, nossa Léo, mas por que que você tá vendendo o seu Palio 97? Galera, é simples Sempre tive o âmbito galera, de ter um projeto de carro, tá? Então comprei esse carro aqui, eu era menor de idade, eu tinha uns 17 anos E eu tive o projeto dele, né? Fiz o projeto dele, comprei ele originalzinho, tá galera? Não tinha nada mudado nele E eu mesmo fui mudando, conforme vocês viram aí no vídeo, né? Quem acompanha meu canal é mais antigo, já conhece meu Palio, já conhece a minha estrutura Como que eu faço meus vídeos Então fui mudando muitas coisas nele Fui ensinando vocês algumas manutenções, prevenções Tudo quanto realiza aí num Palio Tanto 97, 98, 99, 2000 e em diante galera Porém, só que como todo projeto galera tem um fim Chegou o fim do projeto do Palio O Palio já não tem mais nada pra fazer nele, tá galera? Eu não gosto de carro rebaixado, de roda Então eu acho que meu projeto aqui com o Palio 97 chegou ao fim, tá? Depois de três longos anos aí mexendo nele, adaptando, colocando calota, mudando de roda Colocando para-choques novo Eu acho que agora é o momento certo e ideal pra tá fazendo essa venda, tá bom? Eu vou tá comprando outro carro, né? Eu já tenho olhos pra outro carro Eu vou continuar fazendo meus vídeos aqui no canal, normalmente Só que não é mais sobre o Palio 97 E galera, eu tava dando uma olhada aqui no meu canal E eu reparei galera, que eu tenho mais de 200 vídeos relacionados a Palio 97, galera Mais de 200 vídeos Então se você pesquisa na aba do YouTube aí, Palio 97 Eu tenho quase certeza absoluta que vai aparecer um vídeo do meu Palinho Então galera, não tem mais o que eu fazer nele Vocês podem ver aqui, ó, tá um pouquinho amassado Tô vendendo ele assim mesmo, tá galera? Não resolvi mexer Porque até então eu ia perder mais dinheiro do que o necessário Aqui, calotas novas, rodas novas, para-choque novo Tá filmado, né? Isso aqui também é uma despedida que eu tô fazendo pra guardar pra mim Negócio da seta aí, fosco, preto, tá? Então, retrovisores novos, né? Que a gente tem vídeo aí no canal falando sobre Farol de milha que eu mesmo cortei Isso filme aqui na parte do vidro O carro tá inteirinho, tá bom galera? Os volantes, tem vídeo feito aí também Som, Bravox Som JBL Tudo meu carro aqui tem vídeo aí no canal pra você aprender, tá bom? Aqui, ó, rodinhas novas As quatro rodas são novas Para-choque traseiro novo Lanterna fumê Vídeo do aerofólio que eu tinha feito, lembra? Lanterna, faróis, LEDs aqui na placa Então galera, eu acredito Que eu tô vencendo, tá? Esse projeto meu aqui foi um projeto muito bom O palio, ficou um palio bonito Não é um palio normal que você vê na rua aí Geralmente os palios desse ano São tudo mais, é, um pouquinho queimado Um pouquinho amassado ali Né, quebrado para-choque Eu acredito que eu cheguei no fim do meu projeto E eu tô bem contente, tô bem feliz E é isso galera, chegou o fim do projeto do palio 100% Fiz o que eu queria Fiz o que eu deveria fazer Eu acho que eu tô extremamente satisfeito Acho não, tenho certeza Com o resultado que o palio ficou O antes e o depois eu vou deixar aí no final do vídeo E eu acho que eu tô muito feliz com isso Mas agora é momento de passar pra frente Águas moverem moinhos, tá bom? E eu vou tá trocando ele aí Posteriormente eu vou tá comprando outro carro Tá galera, um carro aí mais novo Pra também tá fazendo novos vídeos, né No canal Como eu já falei, como eu terminei o projeto palio Não tem mais o que fazer com ele Então não tem mais conteúdo pra gerar pra vocês galera Por isso que eu tô tanto tempo aí sem postar vídeo É, eu fico dois meses, um mês sem postar vídeo Porque não tem mais o que fazer no palio Então, é, quando eu posto vídeo alguma dica Alguma, né, manutenção básica aí Pra ajudar vocês Mas o projeto palio chegou ao fim É, quem me segue no canal Eu espero que vocês continuem assistindo meus vídeos galera Porque eu cheguei até aqui, né Por força minha Por força de vocês Vocês me ajudaram Eu ajudei vocês com dicas É, o palio É um carro bom É um carro da hora Quem quiser comprar, compra, tá? Mas eu acho que agora é hora de tocar em frente Vou continuar postando vídeo de dicas aí, tá galera? Eu tenho um gol também, tá? Então vou continuar postando vídeo de dicas automotivas aí Nos shots Quem quiser seguir aí É, acompanhar meus vídeos Eu vou deixar uma dica bem legal aí pra vocês, beleza? Como um carro Como você vai usar em todos os carros, beleza? E esse é o vídeo galera É, não é o fim, né? Porque não é o fim do meu canal Com certeza Estamos aí na meta de 16 mil inscritos Tô muito feliz 3 milhões de acessos, galera O palio 97 me deu 3 milhões de acessos Então tô muito feliz Tô muito contente É o fim de um projeto Mas é um fim bem terminado, tá? Então esse foi o vídeo Vou vender ele hoje E é isso aí galera Vou terminando o vídeo por aqui Acompanha meus vídeos aí Que eu vou continuar postando, tá galera? E fica com Deus E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo